Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao Gameplay RJ Quem fala com vocês é o Igor Estamos aqui no GTA 5 galera, para fazer mais um mod iradíssimo, beleza? Vamos lá Bem galera, esse mod aqui, ele adiciona ao jogo, vocês estão vendo aqui Uma plataforma de petróleo galera, eu vou chamar aqui a minha motoca Calma aí, minha motoca é pica né? Eu vou chamar minha moto aqui, para a gente ir lá visitar, beleza? Deixa eu pegar aqui ó, que é essa? Vambora Se liga galera Vamos lá Bom, o mod até cria essa ponte aqui, para a gente conseguir chegar lá É gigante o bagulho tá? Não recomendo tentar usar esse mapa aqui, esse mod aqui Se o seu PC for relativamente fraco Porque você vai ter os frames hidráulicos para ficar brincando aqui no jogo com 8 10 frames por segundo, beleza? Realmente é muito objeto que tem aqui E pede um pouquinho de processamento, vou te falar Olha só, é uma plataforma de petróleo mesmo, olha que pica O vagabundo desenvolveu aqui o bagulho, ó Vou descer aqui da moto para a gente poder agora, daqui, dar uma olhada, olha Olha que maneiro, cara Os caras pegaram, é, objetos do jogo E fizeram um troço semelhante a uma plataforma de petróleo aqui Caralho, que merda, fiquei preso Bem, liguei o super pulo aqui, olha aí galera, olha onde é que eu estou Muito maneiro isso aqui, cara, olha isso O bagulho não caprichou, cara Maneiríssima a parada, olha aí Caralho, caiu um avião aqui, caralho Tropecer, caiu Caiu um avião no meio do bagulho doido aqui, olha aí Caralho, que viagem, moleque Pula, pula, Franklin Isso, porra, vai lá Beleza, sobe aí Sobe, diabo ruim Tá, então não sobe, passa por aqui Não dá para passar Porra, então pula, vai Ok Vamos olhar para cá o que tem Caralho, muito pica, moleque Olha isso Olha ali, cara Maneiríssimo, cara Vamos dar um rolazão aqui Olha aí Parece realmente uma plataforma de petróleo, moleque Vagabulho é foda, cara Ficou muito bom isso aqui, cara Que absurdo Nossa, cara Os fomex são foda pra caralho Vai, sobe aí Vai Subiu com brasa Ó Tem um caminho aqui para a gente dar um rolé Passear por aqui Caiu um avião, olha aqui Maneiro, cara Caiu um avião ali no bagulho, né, cara Que loucura Vai Olha aí Olha aí Pulou O pulo dele é de bandido, né Acho que vou ter que ir por aqui, né Não dá para passar por aqui Os caras botaram as escadas Cara, está muito lento isso aqui Vamos lá, Franklin Subiu Vai, pula lá Rambo Olha isso Tem uns veículos aqui também, ó Quero botar uns carros aqui, ó Olha aí Vendo Cara, eu vou dar um tiro nessa parada aqui Ver o que acontece Muito maneiro, cara Caralho Antes disso Eu vou dar uma olhada de barco aqui Para ver como é que é Deixa eu pular aqui Vai Vou chamar o barco aqui Olha aí, galera Nossa plataforma Vista aqui por debaixo dela, né Pela visão da água Olha aí Olha aqui o bagulho aqui Que pega o petróleo, olha aí Maneiro, cara A Gabudo pensou até nisso mesmo, olha Maneiro Pocando ali As bases dela, olha aí Caralho Caralho Tem uma escada aqui para a água É isso mesmo? Tem uma escada aqui para a água E é, rapaz Calma aí Vamos ali, Franklin Maneiro, hein Bora Subiu Oh yeah Oh yeah E aí galera, obviamente O download desse mod Está aqui na descrição também Assim como o meu canal, beleza? Se você não me conhece Eu sou o Igor E está aí na descrição O meu canal E o link para o download do mod Não adianta que você precisa do editor de mapa No GTA É um menu, né Que você procura lá no site lá dos mods do GTA E você precisa dele para carregar esse mod aqui, beleza? Mas ficou bem maneiro, né? Então é isso galera Eu vou ficar por aqui Não, pera aí, vou návida Primeiro eu vou estourar a porra toda Calma aí, deixa eu puxar aqui a Armitias Vamos puxar essa daqui para ver o que acontece Vamos lá Tira ali Eita Caralho Deixa eu dar um, deixa eu fazer um bacete para subir ali, vamos lá Olha aí galera, a plataforma vista de cima Eu vou descer ali Porque eu quero estourar os bagulhos de gasolina que sobraram Eu estourei um monte ali Aquele tirambaço que eu dei de lança granada E agora eu quero destruir o resto Eu consigo destruir daqui? Eu não sei Eu acho que as minhas armas daqui não conseguem destruir não, né? Vamos ver Ali Pô, esse tirinho de merda, tá de sacanagem? Nunca serão, né? Deixa eu descer aqui Pronto, deu certo aqui mais ou menos, né? Ralei o nariz, mas não dá nada não Vamos puxar aqui uma Uma Deixar uma granada cair lá sem querer, tá ligado? Vamos lá Deixa eu ver aqui É ali, ó Vai Caralho, estourou tudo Maneiríssimo Então é isso galera, valeu Até a próxima Tchau, tchau